Carlos Baigorre é o novo diretor-presidente da Anatel. Já Arthur Coimbra assumiu como membro do Conselho Diretor da Agência. A cerimônia de posse dos novos membros do Conselho contou com a participação do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele destacou a necessidade de garantirem o legado conquistado até agora, desafio também apontado pelo novo diretor-presidente, Carlos Baigorre. Espero que vocês possam defender aí o legado que a gente conquistou durante esse tempo de 5G, internet nas escolas. Temos muitos desafios pela frente, temos conforme foi colocado o 5G, muitas expectativas foram criadas, temos que levar o 5G para todos os municípios, levar o 4G, cobertura para as rodovias, conectividade nas escolas. Enfim, são diversos os desafios que vão ser enfrentados durante essa gestão. Baigorre é economista e servidor de carreira da Anatel desde 2009. Já o novo conselheiro, Arthur Coimbra, é advogado público e já havia trabalhado na agência como especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. Ele ressaltou o equilíbrio e a maturidade que a Anatel apresenta atualmente. Serve de referência aí para todos os outros países do mundo em termos de regulação, por estar sempre na vanguarda da regulação de telecomunicações no mundo.